Em discurso pronunciado diante da multidão Então reunida no pátio do colégio Após uma missa celebrada pelas vítimas do comunismo na Catedral de São Paulo O professor Plínio Correia de Oliveira Traduziu esta certeza da vitória final Com estas palavras de fogo, entusiasmo e fé Representa sobretudo o grande valor que nos congrega neste momento E que é a tradição A tradição que ao mesmo tempo um voltar-se para o passado E um caminhar para o futuro A tradição, minhas senhoras e meus senhores Aqui se exprime esplendidamente Quer pelo que ela tem de futuro Quer pelo que ela tem de passado Como o passado brasileiro se manifesta bem aqui Diante desta construção que nos lembra Os primeiros dias de São Paulo Que nos lembra a epopeia jesuítica Da evangelização destas terras e da fundação da cidade Que nos lembra os ideais católicos Que animaram os heróis que aqui habitaram E que começaram a fundar aqui a São Paulo católica A tradição representada por este monumento comemorativo Da fundação da fundação da cidade A tradição aqui harmonicamente representada também Pela delegação portuguesa Que nos seus belos trajes característicos Nos lembra a mãe pátria Da qual nós nos gloriamos em provir A tradição que convive com a linha reta Quer dizer a imagem de uma grande nação De um grande povo Que nasce agora para seu destino mundial O Brasil Que nasce juntamente com as nações irmãs Da América do Sul Para a realização da grande epopeia do século XXI Que é a luta contra o comunismo E a restauração da civilização cristã Esta linha reta aqui representada Por esta multidão de jovens Aqui presentes E que indicam bem Que o Brasil de hoje Este Brasil concreto Este Brasil cujos monumentos nós vemos Nos prédios de dimensões babilônicas Que diante de nossos olhos se erguem Este Brasil de hoje Não é um Brasil desvairado Não é um Brasil que perdeu seus rumos Mas é um Brasil firme nos seus princípios Que tem uma plenha de jovens Tem uma plenha de varões Dispostos a todos os sacrifícios Para impedir Que os ideais fementidos Que querem nos levar Ao oposto do que era O ideal de Anchieta e de seus companheiros Que esses ideais nos desviem de nossa rota Aqui está a juventude Aqui está a TFP Congregada em torno das autoridades civis Em torno do ilustre embaixador do Vietnã Que lembra o sangue glorioso Vertido nessa cruzada do século XX Que é a luta do Vietnã Contra o comunismo internacional Aqui estão os representantes queridos Das gloriosas nações cativas Aqui estão todos aqueles Que diante de Deus Testemunham a nossa resolução De viver, de lutar e de morrer Para que viva, lute e triunfe O Brasil e o continente americano Na luta contra o inimigo da civilização Senhora Tantos e tão generosos aplausos Mas como seriam vazias essas palavras Se não se voltassem finalmente a vós Que sois o centro dessa manifestação Senhora gloriosa de Fátima Que anunciastes em 1917 ao mundo inteiro Os dramas e os castigos que ensanguentam o mundo Se as almas não se voltassem a vós Num movimento sincero de regeneração Senhora de Fátima Que entretanto anunciastes também Que no fim O vosso imaculado coração triunfará Vossos olhos contemplaram Do alto do assento celeste Onde vossas virtudes e celsas Vos granjaram o mais alto dos tronos Abaixo do trono do próprio Deus Vossos olhos maternais presenciaram Na catedral metropolitana Esta quantidade enorme De jovens que compareciam Junto com pessoas de todas as idades Para receber o corpo e o sangue Infinitamente preciosos De nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Divino Filho Vós sois O canal por onde A todos veio a graça Desta titulo de almas Vós sois aquela Por cujos rogos Cristo Senhor Veio aos nossos corações E se tornou realmente presente Entre nós Vós sois aquela Por meio de quem Veio a todos nós A graça de lutarmos Pela tradição Família e propriedade Vós sois aquela Cuja promessa Nos alenta nessa luta Pela certeza da vitória Vós dissestes Que por fim O vosso imaculado coração triunfará Com a alma genuflexa Diante de vós Nós dizemos Ó Mãe Que nós esperamos Que o começo Desse triunfo Por vós anunciado Seja exatamente A dilatação Da TFP Por todo o continente Americano Portugal Pela Espanha Por tantos outros países Para vos aclamar Como rainha E para dizer Como uma legião De filhos vossos Sim minha mãe O vosso reino triunfará E por isso Por vós Ó Maria Desde já clamamos Tradição Família e propriedade Tradição Família e propriedade Tradição Família e propriedade Família e propriedade Panja e propriedade Amém. 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 Amém.